Sabe aquele jogador sentado ali Com as sete cabisbas tão descontente Já foi the best em outra ocasião Eu sei que agora ele deve tá olhando cansado Triste em casa lembrando o presente e o passado Sonho de ganhar o mundo não vai dar pro CR7 Não deu pro homem decisivo Esse é o fim definitivo Fim do Papai Cris Fim do Papai Cris Fim de uma era A maior conquista dele foi a europeia Eu pude assistir Mas a gente nunca mais vai ter o final feliz Fim de uma era Você nunca mais vai ver o mundial com a fera Foi por um tris O papai foi incapaz de ter o que sempre quis Adeus papai Cris Sabe aquele jogador sentado ali Com as sete cabisbas tão descontente Já foi the best em outra ocasião Eu sei que agora ele deve tá olhando cansado Triste em casa lembrando o presente e o passado Sonho de ganhar o mundo não vai dar pro CR7 Não deu pro homem decisivo Esse é o fim definitivo Fim do Papai Cris Fim do Papai Cris Fim de uma era A maior conquista dele foi a europeia Eu pude assistir Mas a gente nunca mais vai ter o final feliz Fim de uma era A maior conquista dele foi a europeia Eu pude assistir Mas a gente nunca mais vai ter o final feliz Fim de uma era Você nunca mais vai ver o mundial com a fera Foi por um tris O papai foi incapaz de ter o que sempre quis Adeus papai Cris Falso nome é o time Falso nome é o time